Seca, calma. A Rússia e a China seguem à frente da OTAN no aprimoramento de suas capacidades militares. Dados divulgados pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos revelam que os gastos mundiais com defesa aumentaram significativamente nos últimos 12 meses. Os custos relacionados a questões militares, abrangendo desde munições até armas nucleares, expandiram-se significativamente, alcançando incríveis 2,2 trilhões de dólares. Tanto a Rússia quanto a China são os principais impulsionadores deste incremento. Enquanto a Rússia se encontra às vésperas de completar seu segundo ano no conflito da Ucrânia, o Kremlin empreendeu uma retomada da economia de guerra, destinando mais de 30% de seu orçamento às forças armadas russas. Por sua vez, o aumento do enfoque dado às forças militares chinesas surge em meio a um contexto de intensas tensões com o Ocidente, confrontos no Mar da China Meridional e constantes ameaças de invasão contra Taiwan. A Rússia e a China também estão incluídas entre as nações que mais investem em armamentos de alta tecnologia, como mísseis hipersônicos e drones não tripulados. Além dos meios militares tradicionais, as armas nucleares voltaram a fazer parte da agenda, com a China construindo silos de mísseis e a Rússia modernizando ogivas e sistemas de lançamento. No mundo ocidental, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN têm aumentado os gastos com defesa ao longo da última década. No entanto, esses investimentos na Europa e nos Estados Unidos ainda não são suficientes para compensar os anos de corte orçamentário na defesa após o fim da Guerra Fria. Recentemente, o site conceituado de análises de dados estatista divulgou uma lista dos gastos militares dos países membros da OTAN. Os resultados revelam que a grande maioria dos países da Aliança Militar Ocidental não foram capazes de atender ao compromisso de investir 2% do PIB nessa área. No top 5 da lista, a Polônia é quem gasta mais em porcentagem do PIB, cerca de 3,9%. O país do leste europeu é seguido pelos Estados Unidos, com 3,49%, pela Grécia, com 3%, pela Estônia, com 2,73% e pela Lituânia, com 2,54%. Entretanto, os países com algumas das maiores economias da Europa ficaram abaixo do compromisso de gastar pelo menos 2% do PIB, a França, com 1,9%, a Alemanha, com 1,57%, a Itália, com 1,46% e a Espanha, com 1,26%. Caso as eleições presidenciais dos Estados Unidos tenham um resultado desfavorável, a OTAN poderá enfrentar um colapso iminente. Donald Trump, ex-presidente norte-americano que busca a reeleição, fez um alerta perturbador aos integrantes da Aliança Militar Ocidental, afirmando que incentivaria a Rússia a agir conforme sua vontade com os membros da OTAN, que não honram o compromisso de destinar no mínimo 2% de seu PIB para a defesa. E aí, um dos presidentes de um grande país que se levantou e disse, Senhor, se nós não pagamos e estamos atacados por Rússia, você nos protegerá? Eu disse, você não pagou? Você é delinco? Ele disse, sim, vamos dizer que isso aconteceu. Não, eu não vou proteger você. Em fato, eu lhe encorajaria a fazer o que a gente quer. Você tem que pagar. Você tem que pagar suas bilhões. Você tem que pagar suas bilhões.